Oi pessoal! Fala galera! Bem-vindos ao canal Dupla Fragrância. Aqui onde nós falamos sobre perfumes masculinos e femininos. E já chegamos ao mês de agosto, é hora do nosso preferido do mês, onde a gente vai falar qual foi o perfume que foi usado durante o último mês, o mês de julho, que foi o nosso preferido. É mesmo. E assim, muita coisa bacana chegou pra gente nesse mês, a gente conseguiu adquirir coisas muito legais, muito interessantes. Inclusive eu acho que tem coisas que vão entrar pro próximo mês, hein? Pro preferido de agosto. Mas vamos esperar passar o mês a gente usar, mas tem coisa muito bacana pra gente mostrar aqui hoje pra vocês. Pra quem ainda não conhece, a gente faz isso todo mês. É uma surpresa, o Wellington escolheu qual foi o perfume que eu usei no último mês que ele mais gostou. e eu escolhi o que ele usou que eu mais gostei. Estão escondidos aqui, nenhum sabe qual é a escolha do outro e a gente vai revelar aqui, meio que ao vivo. E assim, gente, não é fácil, tá? Eu acho que é mais difícil a escolha do que o vídeo em si. A gente se diverte aqui com essa brincadeira, com essa surpresa, mas tá aqui, né? Tá escondidinho, a gente já vai mostrar pra vocês. Então bora pra revelar essas fragrâncias aí pra galera. O Wellington é sempre um cavaleiro, deixa eu começar primeiro. Claro. Então tá aqui escondido o perfume, que foi o meu preferido, tá nessa sacolinha. Eu vou pedir pro Wellington fechar os olhos. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro pra vocês qual que é. Tá aqui o frasco dele. Deixa eu mostrar de perto. Eu não tô olhando, gente. De verdade, hein? Acho que focou aqui pra vocês verem. Lindo, né? Lindo esse frasco. Deixa eu... Tô muito curioso esse mês, viu? Pegar aqui a fita olfativa agora, né? Vou borrifar. Não olhem, olhem. Não, tô só na expectativa aqui. Deixa eu borrifar aqui na frente pra todo mundo ver. Capricha, hein? Capricha pra eu poder sentir aí. Duas borrifadas, hein? Tá caprichado. Fechar. Eu vou esperar. Me dá o ok aí, a hora que eu puder tirar, viu? Pode tirar. Pode tirar. Ai, que delícia. Já tô sentindo aqui. Posso... Pegou um pouquinho? Dá licença. Eu gosto tanto do perfume que não quer nem soltar a fita, né? Nem dá pra ele. Olha, hein? Você desconfia de qual seja? Não. Ele tem uma saída fresca. Um pouco aromática. Não sei. Talvez ele tenha alecrim. Talvez ele tenha sálvia. Pegou um pouco na minha pele, mas... Tudo bem. Como eu já tava cor de perfume, eu não vou dar pra você sentir, senão pode confundir. Poxa, é um perfume que eu usei esse mês aqui. Ele é fresco, ele é cítrico, ele é aromático. Eu acho que deve ter alguns tons amadeirados aqui. Tá acertando. Tá acertando. A descrição tá boa. Eu não tô adivinhando o perfume. Gente, parece que é fácil, mas não é fácil. Ele é definido como um amadeirado floral almiscarado. Tá. Nossa, olha. O cheiro aqui tá na ponta do nariz, né? Pra fazer o trocadilho aqui. Tá na ponta da língua aqui pra falar. Mas... Chuta um aí. Gente, ele tem também um pouquinho, assim, um cheiro assabonetado. Parece que ele tem um cheiro de banho, de limpeza. Eu acho que ele tem um cheiro de banho e de limpeza mesmo. Não sei. Não sei que fragrância que é essa. Não quer chutar nenhuma? Fatalmente eu vou errar aqui. Não tem mais uma dica aí, não? Ó, pra mim ele tem cheiro de homem limpo. Que acabou de tomar banho. E homem elegante, limpo e que acabou de tomar banho. Mas não sei se isso é bem uma dica, né? Gente. Não é o Dior Home Sport. Bom, é um perfume que no dia que você usou eu fiquei... Nossa, como ele é bom, amei. Ah! Fiquei pirando. Eu até achava que você ia adivinhar fácil. Gente, olha, eu tô fraco, hein? Tô fraco aqui esse mês. Ah, mas também você só usou ele... Uma vez. Uma vez. Ah, tá. Uma noite. Ou duas noites só. Já sei. Já sabe qual é? Agora é porque, olha só, eu não usei tanto. Aham. Mas a regra aqui, não importa, né? Sim. É o preferido do mês. É o preferido. Não, tá. Eu tô aqui na fita e ele tá diferente. Como sempre, né? Vai, tem que falar. Acabou o tema. Burberry... Mr. Burberry Indigo. Vamos lá, vamos ver se ele acertou. Olha, agora aguenta, né? E? Nada disso. Errou! É verdade. É verdade. É o Green Irish Tweed. Green Irish Tweed. Da Creed. Pelo menos eu passei perto da elegância, né? Não, você passou muito perto, verdade. Olha, gente... E assim... Ai, ele é muito bom. É um perfume complexo, né? De lixo. Esse... Eu até tentei enganar o Enzo porque eu fiquei falando assim... Olha o frasco, que bonito. Pra ele pensar que era um frasco, mas era um decã, né? É um decã. Verdade. Esse decã, a gente pegou, né? Adquiriu ele com o Rafael Câmara, que tem canal aqui no YouTube, nosso amigo. Valeu, Rafael. O canal Fragrante. E vamos deixar aqui na descrição do vídeo também o site onde você pode adquirir decãs. Eles... São muito... O Rafael é muito caprichoso, assim como os vídeos dele são super caprichados. Com muita qualidade, né? Os decãs, você vê que são super caprichadinhos, assim. Vem vedado. Assim, super padronizado, muito legal. Bem bacana mesmo. E esse aqui, eu acho que é o primeiro Creed que a gente sente. Né? É o primeiro Creed. Que a gente tem em mãos, né? E pra mim, assim, a experiência foi muito gostosa, sabe? Sensacional. No dia que ele chegou, o Wellington usou. Você usou à noite, né? Foi. Finalzinho de tarde, à noite. E assim, eu fiquei pirando nesse cheiro, porque é muito gostoso. Tem cheiro de homem, limpo, de banho tomado e elegante. É um perfume que foi lançado em 1985. Olha só. Então, ele já foi assim. Você sente, você pode até pensar, mas é um cheiro que não é tão original. Não é mesmo, porque ele foi muito copiado. Muitos perfumes se inspiraram nele, né? Então, o Quasar de Oboticário é inspirado nesse perfume. E tem história o Quasar, né? O Cool Water também é inspirado nesse perfume. Muitos são inspirados nele, porque, assim, ele fez história. Eu acho que, principalmente, a década de 90, assim, foi o cheiro do homem limpo. E é uma década que me marcou. Então, pra mim, eu acho que é um cheiro que me atrai muito. Só que, assim, eu até vou citar aqui o nosso amigo Johnny Togneri, né? Eu vi um vídeo que ele fala que, quando ele sentiu um perfume de nicho, ele sentiu o verdadeiro, o original, foi mais ou menos assim. A sensação de alguém milpe, que antes enxerga meio embaçado, mas acha que tá bom, porque nunca enxergou perfeitamente bem. E, de repente, coloca o óculos de grau, enxerga bem nítido. Aí você fala, nossa, que diferença. Agora eu vi. Que lindo, como está mais bonito, sabe? Eu sinto isso. Eu já senti esse cheiro, assim, parecido. Já senti no Quasar. A gente já experimentou na loja também o Cool Water. Eu achei gostoso, mas nunca me atraíram tanto, assim. Quando eu senti esse, foi, tipo, que cheiro lindo, que cheiro, que perfeição. Como eu tô enxergando nítido, a qualidade das notas, sabe? Agora, comparando um pouco com gastronomia. Minha mãe é baiana, né? E ela coloca muitos temperos na comida, assim. E eu lembro que, quando eu era pequena, eu ficava meio que encasquetando com os temperos. Coisa de criança, sabe? Quando você fala, ah, não, não bota esse tempero, não bota esse verdinho. Ah, eu não quero comer isso. Entrenca com tudo, né? Entrenca com tudo. E minha mãe falava, ah, vou pôr um pouco de quento, porque o quento fica gostoso. Uma salsa, né? E eu falava, não, não pôr esse negócio, não. Eu ficava reclamando, né? Mas, assim, mal sabia eu que são certas pitadas, certos ingredientes que talvez, separadamente, você não goste. Quando vai no todo, eles dão aquele sabor, né? Transforma, né? Então, quando você sente o Green Irish Tweed, você vê que ele tem mais complexidade, outras notas, né? Ele evolui. E isso vai te encantando. São como sabores, na boca, só que são cheiros no seu olfato, sabe? Enfim, é uma viagem que eu tô falando, mas... Não, mas tá dentro da ideia dos ingredientes, né? Do perfume. É isso, o que eu quero dizer é assim, quando eu sinto um quasar, um quarter, eu sinto esse cheiro de banho fresco, mas quando eu sinto o Green Irish Tweed, parece que aqui tem muitas coisinhas, muitos ingredientes, muitas pitadas naturais que dão um brilho, que me encantou mesmo. Não sei se é porque é a minha primeira experiência com o Creed, mas com certeza foi o meu preferido desse mês. Que legal, que legal. A Joana realmente se apaixonou por esse perfume, viu? Nesse dia eu me lembro da reação dela, eu gostei muito, só que eu tive outras coisas pra usar, eu ainda quero usar com muito carinho, com muito cuidado esse Decam, viu? Agradecer aqui, Rafael. Obrigado mais uma vez, né? Por ter conseguido adquirir com você esse Decam. E assim, ótima escolha, viu? Gente, agora chegou a minha vez, eu vou revelar aqui qual foi o meu escolhido, né? Que a Joana usou nesse mês de julho. Antes, gente, eu queria fazer, né? Até avisei a Joana que ia fazer isso aqui. Eu queria fazer um destaque pra duas fragrâncias, que elas quase, sim, entraram como destaque nesse mês que passou. E realmente elas foram destaque. Um é o algodão doce da Tipos, da linha Candy, que assim, me surpreendeu, surpreendeu a Joana. Ele é agradabilíssimo, ele tem cheiro de algodão doce, né? Abrindo pacotinho, assim, aquele cheiro que sai no ar. Então, assim, queria também agradecer a Tipos que enviou pra gente, né? A fragrância pra conhecer, pra divulgar. E a gente gostou, tá? Então, ele só não entrou porque a fragrância que ela usou esse mês que eu escolhi, aí não deu mesmo. E a outra fragrância aqui, que ela chegou no finalzinho do mês, que é o Revelar, tá? Da Natura. Eu não conhecia esse perfume. É, eu também não. A Joana, acho que tinha ouvido falar. Que grata surpresa, tá? Também quero fazer aqui o agradecimento, né? Ao consultor Natura, Alisson Santos. O Alisson Santos que mandou pra gente, que enviou pra gente. A gente vai deixar tudo na descrição aqui, né? O espaço dele, o contato dele. E agradecer mesmo que, olha, foi certeira a sua indicação aqui, viu, Alisson? Foi amor. Essa fragrância aqui só não entrou. Eu acho que porque não deu tempo. A Joana usou muito pouco ela. Sim. Mas a gente tem muito pra conhecer dela e trazer também aqui no canal depois. Então, eu vou pedir aqui pra Joana colocar as mãos nos olhos, né? Cobrir teu rosto. Só pra não ver. Gente, vocês já sabem que tá aqui, né? Nosso padrão aqui, tá escondidinho. Eu vou pegar aqui pra vocês. Tirar da caixa aqui. Deixa eu só guardar a caixa aqui pra não dar problema. Eu vou mostrar aqui pra vocês o perfume, ó. Tá dando pra ver? E aí, focou. Eu acho esse frasco aqui de outro mundo. Mas vamos lá. Vou rifar aqui na fita pra vocês. Ok, vou guardar de volta. Nossa. Joana, pode abrir os olhos e pode tentar adivinhar a sua fragrância. Ai, que delícia. Esse perfume não é brincadeira, gente. Muito gostoso. Muito bom, né? É seu. Eu amo sentir quando ela usa. Peraí que eu tô quase... Ah, reconheci. Reconheci. Eu duro que o DNA dele... Eu amo esse perfume. A característica dele. Eu acho que eu reconheci já. Vamos lá. É o Prada Candy Night. Já? Matou. Eu amo esse perfume. Acertou. Galera, olha, eu vou mostrar depois em detalhes, tá? O perfume aqui. Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas, tá? Só passar pra vocês brevemente. Parabéns, viu? Pela fragrância. Use mais. Mas, assim, esse perfume, a Prada fala... Eu achei até interessante isso, né? A Prada fala que ele foi inspirado em paisagens urbanas noturnas com neon. Sério? Então, aqueles locais, assim, que tem bastante neon à noite. E ele tem mesmo, né? Se você ver aqui o frasco, parece que ele imita uma transição de cores meio em neon, né? Aquelas cores clássicas de neons, né? Rosa. Verdade. Um azulado. E a parte de cima preta, né? Esse preto aqui que faz alusão mesmo ao night, né? A noite. Olha, essa fragrância, gente. Tem aqui, ó, laranja amarga. Tem um toque cítrico de laranja amarga. A Prada descreve aqui um aldeído vívido da íris. Então, ele deve ter uma composição de íris aqui. Eles descrevem, assim, um pouco por cima ali a pirâmide, que dá algumas indicações pra gente. Tem patchouli, tem almíscar e tem cumaru. E é absoluto de cacau. Esse cacau dele aqui, amargo. Olha, é um perfume, assim, é a garota Prada, né? Sim. Do Prada Candy tradicional. Os outros Pradas são mais fresquinhos também. Tem o Prada Candy Gloss, né? Uhum. Só que esse aqui é a garota nesse ambiente noturno. Esse ambiente urbano, com neon, inspira liberdade, inspira as possibilidades da noite aí. Então, essa fragrância aqui é a minha preferida do Médici. É, é a garota Prada, à noite, chegando, chegando. É, ela mesma. E com muito chocolate amargo, né? E, gente... Que se destaca aí. Exatamente. Queria mostrar também pra vocês a caixa, que vale a pena, tá? Só pra vocês identificarem, a caixinha dele é assim, tá? É um rosa bem forte, né? Um pink. É todo preto aqui. Olha aqui. Isso. Dentro eu acho muito bonito também, olha. A caixa tem todo um desenho aqui. É dourado nas laterais, tá? E o frasco, né? Que dispensa aí comentários. Ele é muito bonito. E é isso, gente. Esse foi o meu preferido do mês de julho. Só perfumão, hein? Só perfumão. Creed, aqui se destaca a folha de violeta, esqueci de falar, né? Uma folha bem masculina mesmo, né? Sim. Acabou virando um clássico, assim, de perfumes masculinos. Super diferenciado. E aqui o cacau amargo, delicioso. Vocês conhecem essas fragrâncias? Vocês gostam? Fala aqui pra gente, deixa nos comentários, que a gente vai amar saber. Se tiver alguma dúvida também. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.